Música 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 Vamos lá, rapidinho pra gente falar dessa diretora maravilhosa que está ali da escola Da escola Municipal José Maria dos Mares Guia do bairro Heliópolis a professora atualmente diretora, Carmelita Levanta a mão aí, Carmelita Muito bem Parabéns pelo trabalho de vocês, o Brasil é isso, a força do Brasil é o brasileiro Isso, uma das coisas que a gente preza é a diversidade Então de acordo com o calendário pedagógico nós estudamos determinado tema, determinado assunto, determinada cultura E nessa vez foi a cultura afro-brasileira, afro, influenciada pelo Brasil e aí está aí o nosso cadáver Parabéns, merece palmas E vocês também, me consideram bem as palmas ali, parabéns Gente, deixa eu falar agora, meus amigos, olha, a maioria dos brasileiros não está acostumada a consumir alimentos ricos